Como distinguir um roubo sediado de um esquizofrênico? Todas as patologias psiquiátricas envolvem uma dupla face, de modo que podemos ter uma esquizofrenia com um componente espiritual de acréscimo secundariamente e podemos ter uma obsessão que traga como consequência secundária um quadro simulador de uma esquizofrenia, que se não tratada, com o tempo, pode gerar uma esquizofrenia. Tal como Bizerra de Menezes coloca no livro Loucura sobre o Novo Prisma. E que Kardec propõe quando da obsessão que não tratada, ela pode levar a um processo de loucura, expressão usada na época. Logo, uma esquizofrenia e um processo obsessivo são processos que se interrelacionam. A obsessão pode trazer primariamente um desequilíbrio que suscita ao médico pensar que ela é uma esquizofrenia, tratar-se de uma esquizofrenia. A pessoa está vendo, está ouvindo, está com alucinação visual, auditiva, segundo o psiquiatra. Então, ele julga se tratar de um quadro de esquizofrenia e arrisca levantar a hipótese, às vezes, diante de um quadro que é tão rico, logo no primeiro encontro. Habitualmente, isso não se faz, porque nunca se dá um diagnóstico no encontro. Mas, às vezes, é tão abundante que a prática médica já lhe inclina a fazer isso. A levantar essa hipótese provável. Com dois, três meses de tratamento, suponhamos, o esquizofrenia fica bom. Então, a esquizofrenia não fica bom. Então, ele percebe que não era uma esquizofrenia. Podia ser uma simulação do paciente, uma fraude. Podia ser um outro quadro que suscitou um orgânico que estivesse suscitando uma esquizofrenia. Podia ser um outro quadro psiquiátrico que pudesse estar com alguns sintomas, lembrando, a princípio, os quadros esquizofrênicos, mas que cedeu. E, se ele tiver o conhecimento espiritual espírita ou o conhecimento das influências espirituais, ele pode levantar a hipótese da obsessão espírita como sendo a causa daquele quadro que simulava uma esquizofrenia, mas não era. Esse dado é importante observar, porque quando chega um esquizofrênico na casa espírita, a gente acha que é obsessão. Aí, às avessas. Enquanto que o psiquiatra viu um obsediado e acha que é um esquizofrênico, na casa espírita a gente olha o esquizofrênico e pensa que é um obsediado. E a haja da pássia, a água fluidificada, e o esquizofrênico não fica bom. E, às vezes, diante do primeiro olhar, a gente se arbora a levantar dessa hipótese de dizer, não, é uma obsessão, vai curar. Mas, numa audácia e numa arrogância também, numa temeridade e numa ignorância cabal. Porque, logo em seguida, o processo não cede, não cede, não cede. Só para lembrar um quadro, só para a visa de exemplo, eu estava certa feita na casa espírita e a pessoa fez um transe e a pessoa me chamou e disse, olha, Alberto, nós estamos aqui atendendo, mas a pessoa não desincorpora. Aí eu desci, fui olhar e era uma pessoa que tinha feito, segundo eles, um transe. Estavam na cabine de passe, tinham feito passe, depois do outro passe não deu certo, depois fizeram passe de corrente, aí a pessoa começa a inventar umas coisas que não existem, mas começa a inventar passe de corrente. Aí, quando eu entrei na sala, tinha uma pessoa jogando água fluidificada em cima da pessoa. Eu disse, o que a senhora estava fazendo? Ela disse, não, nada deu certo, então estou jogando uma água fluidificada. Quer dizer, a herança tábica do catolicismo da água penta. Eu fui avaliar e logo percebi, conversando com o familiar, do que se tratava. A senhora estava sentada numa cadeira com uma toalha cobrindo o rosto, ofendia a última geração de quem se aproximasse e chutava e dava abraçado em todo mundo e gritava. E eu disse, então, aos companheiros, muito bem, agora vamos levá-la para o hospital psiquiátrico, a unidade de referência é psiquiátrica para fazer o tratamento. Mas como assim, não vai desencorporar? Eu disse, não, se desencorporar, morre. Porque quem está incorporado é a própria pessoa que está incorporada nela mesma, ela está num surto de psiquiátrica. Então, ela já fez o que tinha que fazer, agora nós vamos encaminhar para o médico fazer a medicação. Então, isso é de bom tom para que a gente respeite a ciência, tanto quanto a ciência tradicional, respeite a ciência espírita. E nós possamos fazer uma interlocução de alto nível. Porque a arte do espiritismo e a grandiosidade do espiritismo, não é porque ele pode tudo em ver e anular a ciência, a religião, as filosofias e a arte, não. A arte do espiritismo é ser capaz de fazer nexos, conexões, diálogos, enriquecedores. Como ele trata da perspectiva do espírito, ele é capaz de contribuir com as ciências numa perspectiva de abrangência, de transcendência, porque o olhar envolve um ser que não é só um ser humano. É um espírito que está reencarnado, não é só um homem. Esse olhar faz com que o espiritismo possa, diante da ciência médica, no quadro aqui, no caso aqui citado, da especialidade da psiquiatria, ou da psicologia, com a ciência, fazer uma interface e um diálogo profundo que possa nos dotar de mais elementos, que nos transforme, nos abinite, nos capacite a poder melhor atender, seja na casa espírita, enquanto atendimento fraterno através do diálogo, na casa espírita, trabalhador da casa espírita atendendo o inferno, seja o profissional da área específica que atenda um quadro de obsessão espírita. Essa interrupção nos dará um enriquecimento maior, será de bom tom. Como a gente pode entender a causa espiritual da depressão crônica? E como é que nós podemos, então, identificar os sinais que podem nos estar levando à depressão crônica e evitá-la? A depressão sempre é uma patologia muito grave, quando se transforma num processo crônico. E ela fala de uma ruptura da criatura com o Criador. Na base de toda depressão grave e crônica, tem uma falta de humildade, de alguém que não se genuflete diante do Criador e não tem a possibilidade de, humildemente, acolher o que a lei de amor lhe propõe quanto caminho. Há uma resistência. Lógico que isso não aparece. Ficar submerso em várias camadas de outros conteúdos que ficam mais à superfície da consciência e que ficam como sendo a causalidade da depressão. A depressão, olhada por um prisma psiquiátrico, é uma alteração neuroquímica do campo cerebral, resolvida do ponto de vista da medicação. É um olhar estritamente organicista, mecanicista, procurando tratar toda a química cerebral através de uma intervenção medicamentosa. Útil? Naturalmente que útil. Mas você está lidando com a ponta do iceberg. É a ponta por quê? Porque essa alteração não é a causa da depressão. Ela já é o quadro que denuncia que a depressão está posta. Ela é consequência. Então, a medicação é muito importante enquanto um suporte de apoio. Como se fosse um gesso que eu coloco, dando oportunidade para que dentro se cure. Mas o gesso não cura a fratura. A fratura tem que se curar lá por dentro. Então, o medicamento é de excelência, com todos os avanços que a farmacologia ensejou no âmbito da psiquiatria. Mas é insuficiente se olharmos a depressão apenas sobre essa ótica. Vamos ficar tomando medicamento, entra ano e sai ano, década e sai década, e a pessoa não cura. Então, o olhar que o Espírito Manoel Flamengo de Miranda propõe numa fala de um espírito que traz uma perspectiva espírita de olhar a depressão no livro Tormentos da Obsessão, quando ele faz toda uma análise mostrando todas as camadas que envolvem o quadro do adoecimento. A abordagem química dá um suporte para que alguém possa trabalhar os seus conteúdos emocionais e mentais que estão relacionados a conflitos. Se o quadro depressivo é muito grave, os conflitos não estão nessa vida. Os conflitos dessa vida que desencadearam a depressão são gatilho para conflitos da inconsciente profundo que estão relacionados a outras vidas. E esses processos de outras vidas são dramáticos, e a psiquiatria chama de depressão endógena. Não tem causa, vem de dentro. Não tem um fator externo que abateu a pessoa e a pessoa deprimiu. A pessoa não tem pelo que ter ficado deprimida. Faz uma avaliação da sua história de vida atual, da sua biografia, e nada justifica aquele quadro depressivo. Vai-se na infância e não se encontra motivação para justificar aquela depressão. Aí diz-se, essa é uma depressão essencial, é uma depressão endógena. Na perspectiva espiritista, esse quadro fala de uma estrutura que está além dessa vida, do inconsciente profundo, de conflitos muito mais graves, de processos que às vezes requerem intervenções muito mais demoradas, do ponto de vista da psicodinâmica do paciente, revelando a necessidade de uma psicoterapia transpessoal de profundidade, que envolve naturalmente o conteúdo evangélico e a casa espírita entra dando esse suporte, quando enseja a pessoa a desenvolver as virtudes. Porque quando eu sinalizei a terapia, a mediunidade como uma terapia espiritual, está posto a catarse, está posto a sombra dos conteúdos que eu preciso trabalhar e as virtudes que eu preciso desenvolver. Então, a casa espírita, ela não trabalha a obsessão, porque vai afastar o espírito que está gerando a obsessão, que isso pode ser uma causa, uma interferência espiritual obsessiva gerando a obsessão, depressão. Essa é uma das causas possíveis e mais simples de serem resolvidas, porque a pessoa vai melhorando o seu comportamento, se libera da interferência espiritual, libera-se da obsessão, da depressão. Mas o benefício que o espiritismo pode proporcionar não é afastar espírito. Kardec dizia muito bem isso em Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta espantar a mosca, você quer pesar a ferida, tem que ir ao trauma, tem que ir ao conflito. Então, a maior bênção que o espiritismo pode dar em apoio à psicoterapia, relacionando, aliando a farmacologia, é o processo da evangelização do ser. Aonde a pessoa vai desenvolver competências virtuosas, aonde vai mergulhar na humildade, aonde vai aprender através da repetição, do exercício das virtudes, ao tempo que ela vai trabalhando, os conteúdos que ela vai descobrindo na psicoterapia, que são os pontos cegos, que alteram o psiquismo, trazem alterações psicoemocionais, que se refletem na dinâmica neurohormonal e imunológica, e que alteram o quimismo cerebral, e que gera a alteração dos neuroquímicos, gerando o processo da depressão, nesse olhar já bem de estruturação física. Então, olhando para a depressão, nós somos chamados a fazermos um caminho, um inventário interno, e um caminho através do qual eu vou precisar me resgatar, porque a depressão é uma linguagem código da natureza, falando de algo que eu preciso aprender. Às vezes está posto, um filho que desencarnou, ultimado de um acidente, de um assassinato, um abandono afetivo de conjugalidade, às vezes está bem posto, visível, e às vezes não se vê nada. É uma depressão surda, insidiosa e profunda, e há que se fazer do Evangelho, notadamente colocado à luz do pensamento espírita, que tem essa amorosidade, essa flexibilidade profunda, um processo de investimento profundo, para que o indivíduo, aos poucos, ele possa, em aliando-se com a psicoterapia, através da psicoterapia do Evangelho, a Evangelho e terapia, a psicoterapia da alma, possa-se, então, estar se mexendo nessa estrutura profunda, a fim de alterar toda uma bioquímica cerebral, e o indivíduo, então, possa ir aos poucos, mediante a avaliação do seu profissional que lhe cuida, e reduzindo as doses gradualmente, a fim de que a pessoa, num dado momento, se for o caso, já não mais precise de uma amuleta. Enquanto precisar da amuleta, usa, até que a gente faça a fisioterapia da alma, e não precise mais da amuleta. Depois que a pessoa se recompõe, aí já não é mais necessário os medicamentos. Mas, infelizmente, a nossa cultura é medicamentosa. O nosso olhar médico, profissional, é medicamentoso, é orgânico. Nós não enxergamos a alma. Mesmo na abordagem psicológica, os psiquiatras primam para uma abordagem, às vezes, estritamente cognitivo-comportamental, que está muito na dinâmica dos condicionamentos, e evitam abordagens que falam de uma subjetividade mais profunda, de uma transpessoalidade, por exemplo. Isso demonstra muito a nossa cultura, que precisa ser revista. E o quanto o Espiritismo tem a oferecer à academia, nessa interface, podendo nos falar das causas e das soluções profundas para os processos depressivos e para outras doenças psiquiátricas. Foi cometido um aborto. E a pessoa, então, vai a uma reunião mediúnica. E se encontra com aquele Espírito que foi abortado. É possível encontrar perdão, conseguir o perdão daquele Espírito na reunião mediúnica? E eu vou combinar ela com uma pergunta sobre o papel do dialogador na reunião mediúnica. Por favor. Existem todas as possibilidades. O dialogador pode ter sido a pessoa que abortou, ou que levou o outro para abortar. O médium pode ter sido alguém que abortou nessa ou noutra vida. Imaginem todas as possibilidades. Elas existem. O ato é que, ao fazer um transe, se a entidade está vinculada ao médium, no caso, ou ao dialogador, ali se pode restaurar um movimento de reparação. Tem alguém que foi lesado e não perdoou. Porque nem toda entidade que é abortada fica num caminho de ódio, de mágoa e de revolta. Se é um Espírito superior, perdoa e até ajuda a mãe a se recompor. E o pai, ou aquele que foi cúmplice do aborto, a restaurar o seu caminho através de um processo de reparação perante a lei. Porque a pessoa que foi abortada não teve nenhum problema. Ela perdoou, lamentou e você fica com a responsabilidade de você ter transgredido uma lei. E ela pode entrar ao seu calço e poder lhe ajudar. Eu já tive oportunidade inúmeras de atender casos nessa situação. Porque atendo profissionalmente. Às vezes, algumas pessoas eu atendo na reunião mediúnica. A ausência da pessoa e o Espírito na reunião mediúnica. Então, é muito interessante perceber como é que vai se dando esse movimento de transição de alguém que cometeu um aborto e vai pelo trabalho do bem, restaurando a sua integridade, modificando o seu padrão de escolhas, refazendo o seu caminho e exorcizando qualquer processo de dor, além daquela já perpetrada. Porque, como bem diz o Espírito Emmanuel, entre uma falta e a consequência dela se manifestar em dor, essa dor só chega se o amor chegar primeiro. Porque se o amor chegar primeiro, eu restauro aquela consequência e não preciso ir para as consequências últimas da dor e do sofrimento. O Espiritismo é uma doutrina muito bela que nos dá a oportunidade, portanto, de não fazer essa leitura selvagem da lei de causa e efeito. Fez isso para pagar isso. Porque aí fica uma coisa terrorística e às vezes ameaçadora e faz mais mal uma má leitura do que o próprio ato que a pessoa fez. O Espiritismo nos dota da possibilidade de poder restaurar. Dizia-me uma entidade. Agora ela ficou te ajudando a entregar remédio. Uma entidade que ela tinha feito seis abortos. E não se dava conta. A primeira vez que eu atendi com o Superremião Mediúnica, a entidade se comunicou. E fez menção a ela e dizia assim, ela vem agora para a creche cuidar de crianças, mas não me aceitou. Eu, por mais de uma vez, ela me rejeitou. Era uma entidade que tentou reencarnar a mesma entidade e ela abortava. Era uma pessoa que tinha outros princípios. Estava sempre enlouquecida. Estava completamente desalinhada em função da ação da entidade. E ela nem se dava conta da extensão do que tinha cometido. E o processo do caldeamento dessas dificuldades foram sendo eliminados. Na medida em que ela foi se integrando na atividade assistencial, somente mais tarde ela foi atuada na atividade mediúnica. Mas antes da atividade mediúnica, nós já estávamos atendendo as entidades vinculadas a ela. Então, eu acho que essa beleza, eu queria deixar a segunda fala final, aproveitando os três minutos que são longos aqui. Como lhe dizer que o Espiritismo é uma doutrina que nos concita a olhar nessa perspectiva da responsabilidade, mas é uma responsabilidade amorosa. e ela nos exorciza desse sofrimento doloroso, essa mania de sofrer, esse masoquismo. E se sabe o masoquismo, porque às vezes a gente tenta cunhar a nossa vida e a vida dos outros. Às vezes os estudos espíritas, as reuniões espíritas, elas primam por esse olhar pecaminoso. É uma teologia, às vezes a nossa fala, travestida de Espiritismo. A doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade, dinâmica, e nos convida sempre a refazer o mal pelo bem, trabalhando o amor que cobra a multidão dos nossos sombros, dos nossos equívocos, e a refazer o nosso caminho, o nosso destino com novas ações, se as nossas escolhas anteriores foram escolhas infelizes. E a partir daí, nós restaurarmos o nosso destino, a cada movimento, a cada escolha positiva, e podendo usufruir das consequências dessas escolhas positivas, que não só neutralizam as negativas, mas me dão um aprendizado para o meu crescimento, me engrandece.